Na quarta geração de videogames, a geração do Mega Drive e do Super Nintendo, tiveram muitos jogos que não fizeram sucesso na época, mas que com o passar do tempo viraram verdadeiros clássicos. Já teve vários vídeos aqui no canal de jogos que aconteceram isso, e Alicia Dragoon é um desses jogos, mas se engana quem acha que é um jogo comum. Além de trazer uma protagonista feminina de fato e de maneira solo, a sua arte e design chama muito a atenção. E isso aconteceu por tudo ser criado por um estúdio de animação, e não um estúdio de games. E não vá pensando que é qualquer estúdio não, é simplesmente a Gainax, que é responsável por nada mais, nada menos, que Neon Genesis Evangelion, um anime que dispensa apresentações né. Só que Alicia Dragoon não é só um jogo bonito, com uma protagonista feminina forte e também um jogaço de aventura, que trouxe elementos que se via em outros estilos de jogos. Como por exemplo um ajudante durante a sua jornada, algo como um mascote, que além de te acompanhar, ainda te defende e ataca. Isso virou uma tendência graças a Alicia Dragoon. E você sabia que Alicia Dragoon, apesar de ser o mesmo jogo, tem enredos diferentes no Japão e no Ocidente? Por que será hein? E as artes, por que são tão distintas? Vamos desvendar também porque a sua trilha sonora é tão impactante, e quem são os responsáveis por ela? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Alicia Dragoon, o vídeo mais completo desse jogo que você vai encontrar na galáxia. E vai ser agora! Então... Bora! O elo perdido do Mega Drive Além de vários jogos de ação frenética, das parcerias famosas, que geraram diversos games de esporte e uma infinidade de portes fiéis recebidos dos fliperamas, O Mega Drive, console de 4ª geração da SEGA, trouxe algumas experiências únicas, que só era possível conferir no próprio sistema. Jogos inovadores, lindíssimos e repletos de conceitos criativos, que sim, já eram utilizados em outros títulos, mas que juntos alcançavam resultados impressionantes. Um game especial resume bem todas essas características e adiciona algo a mais, que era pouco visto em outros jogos do console da SEGA. Ele se chama Alicia Dragoon, um jogo exclusivo do Megão, que quem teve a chance de conferir, jamais esqueceu essa joia que ficou perdida no tempo. Aparentemente simples, Alicia Dragoon segue o estilo de side-scrolling, onde o personagem título avança através de rolagem lateral. O combate é de certo modo simples, quando falamos do confronto direto. Porém, tecnicamente falando, tudo o que é feito em Alicia Dragoon possui algum tipo de acabamento especial, ou no mínimo passa a impressão de ter sido construído de maneira genuína, pelo seu visual impactante. O melhor dos dois mundos A cereja do bolo está no imenso universo de fantasia medieval e ficção científica presente. São muitos os elementos temáticos e figurativos nos cenários, que ajudam a explicar a história daquele mundo. O tipo de cuidado, que parece o mesmo utilizado em gêneros que precisam de uma narrativa, como por exemplo os RPGs. Sendo então incomum nos games de ação e aventura. É como se tivessem pegado a dinâmica dos jogos de Mega Drive e dessem uma roupagem dos RPGs medievais, que víamos no Super Nintendo. Console rival da mesma geração. Sega e Nintendo juntas em plena guerra dos videogames. Já pensou? Tá, não vamos exagerar, né? Outra pergunta feita por muitos, é se a Lisa Dragoon também serviu de influência para os chamados Western RPGs. Aqueles jogos de ação em mundo aberto, que você evolui a sua experiência, explorando os cenários e executando o próprio combate. Como é o caso de Witcher 3. Ok, ok. Não existe em Lisa Dragoon nenhum ganho de XP, ou elemento de combate que remeta ao estilo em questão. Porém, é sempre bom lembrar que The Legend of Zelda tem uma legião de fãs que defendem até hoje a tese de que o jogo estrelado por Link é um dos melhores RPGs da história. Mesmo o jogo de fato não tendo elementos essenciais do estilo. Enfim, isso é um debate para outro vídeo. Pois agora o que a gente vai descobrir é como foi feito o desenvolvimento desse game tão único e influente até hoje. Jogo ou Anime A Lisa Dragoon não é tão diferente e peculiar por acaso. Isso porque a ideia de criação do game não partiu de uma desenvolvedora de jogos, mas sim de um famoso estúdio japonês de animes. Isso mesmo, a Gainax. Pra quem não tá ligado, a Gainax fez muito sucesso durante a década de 90. Onde lá saíram animes incríveis, como Guren Lagann e o maior de todos. E com certeza o maior sucesso do estúdio até hoje. Neon Genesis Evangelion. Um clássico que virou referência dentro das demais séries de animação japonesa. A Game Arts, que era conhecida por ter feito alguns títulos da série de RPG Lunar. Foi o estúdio escolhido pela SEGA para desenvolver a Lisa Dragoon. Porém, antes do jogo em questão sair, a Gainax e a própria Game Arts já haviam trabalhado no mesmo projeto antigamente. Mas de maneira separada. Isso por serem apenas empresas contratadas. Não se sabe ao certo se foi a Gainax mesmo que cismou em querer produzir o jogo. Ou eles apenas aproveitaram o momento. A certeza é que a Game Arts ajudou o estúdio de animes a mostrar o seu poder artístico. E aplicá-lo num jogo eletrônico. Vale destacar que a Lisa Dragoon não foi o único jogo que abriu as portas para a Gainax. Isso falando do mercado de games. A empresa participou também de Zardian. Um jogo de ação com mechas que saiu para o Super Nintendo. No mesmo ano em que a Lisa Dragoon chegou no Mega Drive. Em 1992. Os dois jogos deram a Gainax uma nova direção. Colocando-a no mercado. A oportunidade de lidar com jogos mais convencionais. E não ficar limitado a Visual Novels de pouca relevância. A bem da verdade, de acordo com alguns executivos que trabalhavam no estúdio. A Gainax pensou até em desistir dos animes. E focar apenas nos jogos. Visando o faturamento. Porém, ainda bem. Após o sucesso de Neon Genesis Evangelion. Voltaram atrás e miraram cada vez mais nos animes. Afinal, é mérito de quem? A Gainax, como previsto, ficou responsável pela produção artística de Alisa Dragoon. Onde os membros do estúdio escreveram a história e definiram qual o estilo visual utilizado no design dos personagens e cenários. Um exemplo são as construções espalhadas pelo mundo. E as vestimentas dos heróis e inimigos. A Game Arts ficou na parte da produção. Adaptando assim todo o lado artístico. Dando vida às criações do estúdio de animes. É curioso notar que nos créditos finais. Vemos poucos nomes dos profissionais da Gainax. Algo que faz o jogador pensar que eles nem tiveram tanta importância assim, não é mesmo? Os programadores e designers eram da Game Arts. Porém, o produtor Yoshimi Kanda, que era da Gainax, foi devidamente creditado. Ainda que sem dar qualquer entrevista. O fato é que a maioria dos membros da Gainax entraram apenas na parte dos agradecimentos. Aliás, como já comentamos, apesar da Gainax ter participado de outros jogos. Com Alisa Dragoon a coisa foi bem diferente. Por se tratar de um produto de alto valor. E capaz de impressionar até hoje. Gainax e o estúdio Ghibli Todo esse resultado não ocorreu à toa. Pois Hideaki Anno, criador de Neon Genesis Evangelion. Que também foi um dos membros fundadores da empresa. E segundo rumores, participou da produção de Alisa Dragoon. Antes mesmo da fundação da Gainax. Trabalhou com sua equipe em algumas produções do estúdio Ghibli. Junto com o lendário cineasta Hayao Miyazaki. Diretor de filmes como A Viagem de Chihiro e muitos outros. Esse eu vou destacar porque venceu o Oscar de Melhor Animação. A citação é válida. Porque quem viu o filme de Hayao Miyazaki. Repara logo de cara as muitas influências que Alisa Dragoon tomou emprestado. Principalmente do filme Nausicaa, o Vale do Vento. Por sinal, Hideaki Anno realiza a cena no final da explosão do longa. A Gainax e a Game Arts fizeram uma verdadeira salada de elementos da cultura pop. Dentro de Alisa Dragoon. Eles tinham como base a ficção científica e verdade. Mas exploraram também vários temas de fantasia medieval. Isso tirando o fato de tudo ser representado através do visual de animes. Ou seja, ao mesmo tempo que víamos naves espaciais de alta tecnologia comandadas por robôs. O jogo também trazia um lado místico. Repleto de dragões e criaturas mitológicas. Até zumbis os caras colocaram. Mostrando como estavam muito à frente do seu tempo. E por que o jogo é tão lembrado até hoje. Um registro sonoro especial. Como qualquer obra cinematográfica. A trilha sonora de Alisa Dragoon. Também foi composta por gente de talento. Já que um dos elementos mais importantes de uma produção audiovisual. São as músicas. Para ditar o ritmo da trama. Os temas foram criados e executados. Pela Mecano Associates. Um grupo muito conhecido no meio gamer. Por já terem gravado e trabalhado. Em diversos outros jogos da Game Arts. Só veio a franquia de jogos de navinha Seelfeed. Os caras eram tão bons. Que muita gente esperava os álbuns dos jogos. Para que eles pudessem ouvir em CD. Ou LP. Só para garantir uma cópia. E poder ouvir em casa. Como se não houvesse amanhã. A parte ruim. É que Alisa Dragoon. Acabou sendo o último grande jogo. Que a Mecano Associates. Produziu um álbum por completo. Isso porque. Vários membros desse grupo. Acabaram saindo. E virando compositores solos. Tamanha a qualidade dos profissionais dessa empresa. O que chamava mais atenção nesse grupo. É que eles usavam nos games. Diversos tipos de instrumentos incomuns. Como flautas. Pianos. Tambores. E baixo. Dando um ar particular a cada álbum lançado. A Gainax adora as mulheres. E parece que não é só eles não. Durante muito tempo. E principalmente nessa época. Era difícil ver um game protagonizado por uma mulher. Em um jogo solo de ação. Sem pelo menos dividir o espaço com um personagem masculino. E ainda assim cair nas graças do público. Isso que era o mais difícil. Aliás um dos jogos que a Game Arts tomou como referência. Foi Veles. Que além de sair para o Mega Drive um ano antes. Tinha saído para o console PC Engine. E trouxe mecânicas semelhantes. A que vemos em Alisa Dragoon. Nele tínhamos uma protagonista feminina. A colegial Yuko Assou. Que enfrenta os monstros com sua espada. Naquele ano de 1991. Saiu também para o Mega Drive. Outro jogo bem parecido com Alisa Dragoon. Esse chamado El Viento. Que seguia o mesmo esquema de exploração. E tinha como protagonista. A feiticeira Annette Meyer. Assim como comandamos Alisa no jogo da Gainax. Acredite. O apelo para esse tipo de escolha. Era bem pequeno. Não é a toa que os três games aí citados. São aventuras divertidas. E super fluídas. Mas que ao mesmo tempo. Não tiveram um sucesso comercialmente. E foram lembrados apenas anos depois. Voltando para Alisa Dragoon. A nossa missão era simples. Salvar o mundo. E derrotar as principais forças do mal. Que mataram o pai de Alisa. Ao todo são oito fases. Em que você segue o mesmo esquema de progressão lateral. Onde vai enfrentando dezenas de inimigos. Que aparecem pelo caminho. No final de cada uma das fases. O jogador enfrenta um chefão. E olha o visual desses bichos. São bem criativos. Sendo até difícil de descrever para você. A forma de cada um deles. Claramente os realizadores. Tomaram como referência. As ideias do escritor de horror. HP Lovecraft. Que concebia suas criaturas. Segundo ele. Tomando como base. A ideia de que habitavam o espaço. E tinham formas completamente diferentes. Do que a raça humana conhecia. Mais uma assinatura artística. Que partiu da Gainax. Eu conheço isso de algum lugar. Da onde foi mesmo? Já no que se refere a jogabilidade. Alisa Dragoon possui uma característica peculiar. Onde a protagonista. É acompanhada por alguns monstros de estimação. No maior estilo Demon's Crest. Ou Castlevania. Já que o seu personagem. É ajudado por esses seres. Essas criaturas. Ficam voando ao redor de Alisa. Podendo atacar e bloquear os inimigos. No jogo inteiro. Existem apenas 4 desses monstros. Onde cada um deles. Tem o seu próprio tipo de poder. Ou habilidade. Dragon Fry. Cospe bolas de fogo. Boomerang Lizard. Bem. Atira boomerangs. Como o próprio nome diz né. Thunder Raven. Emite um trovão. Que atinge todos na tela. E por fim. Ball of Fire. Queima os inimigos ao redor. Esses monstros. Também podem coletar. Diversos power ups diferentes. Durante a campanha. Alisa é uma gladiadora. Que defende as pessoas. Junto com seus 4 monstros. De estimação. Toda a jornada. Rumo ao castelo flutuante. Do vilão Beldor. Apresenta diversos cenários. Impressionantes. E se você realmente. For explorar. Cada uma dessas fases. Vai ver que elas possuem. Um número surpreendente. De passagens secretas. Com paredes falsas. Fazendo isso. Você é recompensado. Com power ups extras. Que aumentam a magia de Alisa. E as suas habilidades. Com os monstros. No final do jogo. Vemos o desempenho computado. O que faz o fator replay. Aumentar bastante. As várias faces. De Alisa e a Dragoon. Se a Gainax. Fez o que queria. E a Game Arts. Conseguiu entregar. Uma experiência e tanto. Por que o jogo. Não foi um sucesso comercial. Bem. O lançamento. Aconteceu em março. De 1992. Na Europa. E na América do Norte. Chegando aqui no Japão. Em abril do mesmo ano. Onde vendeu pouquíssimas cópias. Com os japoneses. Pouco interessados. Na protagonista. Alisa e a Dragoon. Foi publicado pela SEGA. Nos Estados Unidos. Chegando na Europa. Com o marketing tímido. A própria SEGA. Não apostou para valer. E o resultado das vendas. Foi bem morno. Ainda durante o período de lançamento. Tentando dar uma revitalizada geral. E focar apenas no mercado ocidental. A Game Arts. Fez várias alterações. E resolveu relançar o game. Nos Estados Unidos. Em vez de trazer aquele visual de anime. Com a heroína de olhos grandes. E cabelos coloridos. Colocaram um biquíni dourado em Alisia. E a retrataram como uma espécie de Bárbara. As capas dos jogos. Como vocês podem ver. Dizem bem o que vamos esperar. Em cada uma dessas versões. A história também foi modificada. Pois se na primeira versão do game. Se passava num mundo mágico. Cheio de dragões. Onde Alisia. Era filha de um antigo feiticeiro. Que tentou impedir o vilão. Beldor. De destruir a terra. E acabou morrendo. Nessa nova aventura. Alisia é apenas uma guerreira qualquer. Escolhida para derrotar o mal trazido por Star Silver. Que tem atraído figuras maléficas para o planeta. Historinha bem chifrinha hein. Preferia a primeira. É sempre bom relembrar. Que no início dos anos 90. O mercado de videogames era totalmente direcionado. Para o público jovem masculino. Onde geralmente. Os jogos traziam mulheres como donzelas em perigo. Que deveriam ser resgatadas pelo herói. Ideia bem ultrapassada. Diga-se de passagem né. Street Fighter 2 por exemplo. Já tinha dado um destaque especial para Chun-Li. Assim como Streets of Rage. Tornou Blaze. Uma das principais divas de ação dos games. Só que diferente desses jogos citados. Alisia Dragoon. Tinha um nível de produção considerável. E trouxe de fato uma mulher como protagonista principal. Sem ajuda de nenhum homem. Por sinal o jogo acabou atraindo muito público feminino para o Mega Drive. Durante todo esse período. Tanto que após várias mudanças e malabarismos. As críticas ocidentais acabaram sendo melhores do que as japonesas. A revista Mega por exemplo. Colocou Alisia Dragoon no seu top 100. De melhores jogos de todos os tempos de Mega Drive. Destacando que. Abre aspas. Era o melhor jogo de plataforma. Envolvendo dragões. Já feito. Finalmente Alisia Dragoon surge no Brasil. Na nossa terrinha Brazuca. Os seguistas que jogaram Alisia Dragoon na época. Lembram do game com carinho. As revistas elogiaram muito. Ainda que apontassem algumas limitações. Quanto ao gameplay. A ação Games na sua edição número 14. Que saiu em junho de 1991. 1991 dizia. Abre aspas. Para compensar a pouca movimentação da personagem principal. Que é meio durinha. O jogo possui belos cenários. Fecha aspas. Eles falaram também que. Abre aspas. Olhando pelo lado positivo. O segredo do sucesso estava em explorar bem as habilidades de cada um dos amigos de Alisia. Para acumular bônus e aumentar o poder das armas. Fecha aspas. Os amigos que eles se referem. São os monstros parceiros que comentamos. Já a revista Super Game. Teceu vários elogios. Assim como deu notas altíssimas para os outros quesitos do jogo. Para começar eles diziam. Abre aspas. Você vai ficar parado nos gráficos desse jogo. São super requintados. E de muito bom gosto. Desde os cenários de fundo. Até os blocos de pedra e castelos. É uma aventura na linha de Golden Axe. Fecha aspas. Quero ver você não se empolgar depois disso né. Também destacamos que. Abre aspas. O desafio é bem grande. Pois os inimigos atuam de forma inesperada. Fecha aspas. Essa frase botou medo em qualquer um né. Em resumo. Além de ser um jogo que se destaca por sua qualidade estética dos cenários. Ou pela sua criatividade no design artístico das criaturas e personagens. Alisia Dragoon possui uma trilha sonora sensacional. E uma qualidade ímpar nas animações da Gainax. O que torna ele um game completamente diferente dos demais vistos no Mega Drive. Trazendo também novos elementos e temas para o estilo de ação. Sem falar na qualidade sólida. Que permite a exploração dos cenários. Ou seja. Se tem um jogo que merece ser redescoberto. Esse é Alisia Dragoon. Eu confesso. Desculpe. Só fui jogar Alisia Dragoon nos emuladores. Pois sério. Na época não se via o game em qualquer lugar não. Mas quando joguei. Fiquei imaginando. Como um jogo desse. Dessa qualidade. Não era tão falado na época. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Alisia Dragoon. Jogou na época. Jogou só depois nos emuladores. Como eu. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Alisia Dragoon. Esse jogo fantástico de Mega Drive. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.